Filha, saia daí, pare de ser preguiçosa, eu pensei que você iria puxar a mim, você está com preguiça de ir caçar com o papai, vamos, saia daí de dentro, saia daí de dentro dessa terra. Ai, papai, não é isso, é porque eu queria descansar um pouco, ai, eu estou morrendo de sono, papai, por favor, deixa pra outro dia. Filho, escute seu pai, filho, ele tem razão, você ainda é bem pequena e precisa aprender a caçar, você precisa, filha, aprender a se defender enquanto cedo, você não sabe o que te espera, é muito perigoso, você precisa aprender a se defender e seu papai, ele é muito profissional nisso, vá com ele, filha, vá. Mas, papai, e a mamãe vai ficar aqui sozinha? Por que você não vem conosco, mamãe? Assim você também pode passar pra mim o que você sabe, até porque vocês dois são adultos e com certeza são muito expert na caçada, hein, pai? Filha, preste bem atenção, a sua mãe vai ficar aqui tomando conta do nosso território, enquanto eu e você vamos caçar juntos, tá bom? Eu tenho certeza, filho, que é o momento certo pra gente poder, é, te ensinar a caçar, aprender a te ensinar a se defender. Ah, pai, eu não sei não, ai, eu tô com tanta preguiça, quer ver que eu já sei caçar, pai? Presta atenção, olha esse paracetério aqui, olha, os, os, ai, deixa comigo, pai, isso, eu, eu vou, eu vou, isso, pai, aí, olha, eu sei, ah, saiam daqui, seus ultrapintores, tá vendo, papai? Eu já sei caçar, papai, por favor, deixa, deixa eu aqui com a mamãe, eu vou ficar com ela, ajudando ela a ficar vigiando o nosso território. Papai, eu sou uma Zilla Baby muito corajosa, não precisa se preocupar comigo, olha esse urugu daqui, sai daqui, urugu, isso. Ah, pai, eu sou muito corajosa, não vou deixar ninguém invadir o nosso território, eu prometo, papai, que amanhã vamos, por favor, por favor, papai. Ah, filha, tudo bem, você tá muito preguiçosa, mas dessa vez vai passar, vou deixar você aqui com a sua mãe, vigiando o território, olha, vou confiar em você, sei que você é muito corajosa e você pode ficar aqui cuidando de sua mãe, tá bom? Tudo bem, pai, tudo bem, eu sei que você não vai se arrepender, até porque eu jamais vou te decepcionar, não vou deixar ninguém machucar a mamãe, saia paracetério daqui. Para, paracetério, sai, 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 seu paracetério, isso, para, vai procurar outro lugar pra você, oxi, vai procurar outro lugar pra você ficar bandeando por aí. Filha, 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 olhe pra mim, filha, filha, calma, você não precisa ficar, ficar machucando as criaturas inocentes que não tem nada a ver, não é assim que você vai se defender de outras criaturas, filha. É, filha, sua mãe tem razão, não tem necessidade de você ficar saindo machucando as criaturas, não é assim que se usa os poderes, temos que utilizar os nossos poderes para nos proteger, proteger a nossa família e proteger a nossa vida do perigo. Então, tenho que ir, não vou demorar e espero que você fique bem, filha, proteja sua mãe, tá bom? Ela está muito cansada e me falou que vai dormir. Enquanto isso, irei caçar. Mamãe, você já dormiu? Nossa, mamãe, é, né? Ah, eu acho que eu vou aproveitar também, vou tirar uma soneca, é? Não custa nada, até porque o papai falou que é pra ficar vigiando. Ah, mamãe, ai, eu tô com sono. Ai, eu acho que eu vou ficar vigiando, o papai falou que era pra poder cuidar da mamãe, mas eu estou com tanto sono. Não custa nada eu tirar uma sonequinha, não é? Ai... Filha? 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 Acorde, Zilla Baby! Para de dormir, filha! Ai, mamãe, o que foi que aconteceu? Nossa, eu estava sonhando! Desculpe, mamãe, desculpe! Filha, foi o que que o seu pai falou que era pra você ficar acordada vigiando o território? Enquanto eu estava dormindo, você também acabou garrando no sono, filha? Fala nisso, cadê o seu pai? Já passou um tempão e ele ainda não voltou pra casa? Já estou ficando preocupada. Mãe, eu não sei. Na verdade, me desculpa, mamãe, eu não fui uma boa vigilante. Mas olha, vamos pensar pelo lado bom. Não, não tem ninguém aqui, olha. Ninguém atacou a gente, ninguém invadiu o nosso território, tá bom? E o papai ainda não chegou em casa, eu estou morrendo de fome. Ah, não vai atacar minha mãe, não. Quem é você? Saia daqui, seu dilofossauro! Quem você pensa que é? Ah, mamãe, não se preocupe, eu estou protegendo você. Mas eu também estou ficando muito preocupada com o papai. O que você acha, mamãe, da gente ir atrás dele? Vai escurecer e o papai ainda não voltou pra casa. Filha, chegue mais perto. Eu tenho algo pra falar pra você. Vivemos em um lugar onde tem rivais. E aqui existe um chamado tal Super Godzilla. Esse Godzilla é muito poderoso e ele tem raiva dos outros Godzillas comuns. Ele se acha o maior e o melhor de todos, só porque tem poderes a mais que nós. E eu tinha medo do seu pai ter esbarrado nesse Super Godzilla e acabou se machucando. Ou esse tal Super Godzilla ter feito alguma coisa com o seu pai, filha. Por isso, eu estou estranhando essa demora do seu pai. Eu não sei se eu devo ir atrás dele com você. Nossa, mamãe, por que você não me falou isso antes? Eu não conheço esse Super Godzilla, mas pelo que a senhora falou, deve ser muito perigoso. Temos que ir atrás do papai sim, mamãe. Vai que o papai estreja precisando de ajuda, mamãe. Ai, meu Deus, esse Super Godzilla deve ser muito forte. Vamos, vamos atrás do papai. Filha, você precisa me prometer uma coisa. Esse Super Godzilla, ele não é de brincadeira. Ele é muito perigoso. E por isso que eu tenho medo dele querer fazer alguma coisa conosco. Ele quer liderar tudo isso aqui pra ser só dele. Ele está eliminando todos os Godzilla. E por isso que a gente se escondeu aqui, perto da Redwood, para que a gente ficasse aqui mais seguro. Mas o seu pai provavelmente deve ter invadido o território dele e deve ter dado de cara com aquele Super Godzilla. Vamos, filha. Fique bem perto de mim e não saia do meu lado de jeito nenhum. Vamos, mamãe. Não podemos ficar parada aqui. Temos que ir atrás do papai. Olha, você é bem mais forte do que eu, mamãe. E com certeza... Mamãe, olha! Olha o que eu estou vendo aqui! Um Godzilla gigante, uma criatura enorme. Olha lá! Meu Deus do céu! Venha, mamãe! Será que o papai foi atacado mesmo, como a senhora falou, mamãe? Não, não, não posso pensar isso. Vamos ir naquela direção, onde aquela criatura está. Mas... Meu Deus! Eu estou vendo! Parece que é o papai que está caído no chão, mamãe! Ai, meu Deus! Como a gente não pode escutar algum barulho de ataque? Estávamos dormindo. O sono da gente estava muito pesado, mamãe! Filha, filha! Cuidado! Espere aí! Ai, aquele Godzilla é o Godzilla, a Super Godzilla que eu te falei, filha. Muito cuidado, meu amor. Não vamos até lá que é muito perigoso. Mamãe, temos que ajudar o papai! Ele pode estar sentindo muita dor. Aquele Super Godzilla deve ser muito forte. Vamos chegar aqui com muita cautela. Ah, papai, olha pra lá! Ai, temos que fazer alguma coisa, mamãe! Temos que ajudar o papai! Eu não quero deixar o papai morrer, mamãe! Eu vou lá! Eu vou dar um jeito naquele Super Godzilla! Filha, filha, fique aqui. Eu vou lá dar um jeito nele. Ele não pede por espelar. Eu não posso deixar que a morte do meu companheiro fique de graça. Eu vou acabar com aquele Super Godzilla. Mamãe, mas vai lá, mamãe. Tá bom. Eu sei que você é forte, mamãe. Eu sei que você consegue. Pode ir, mamãe. Eu vou ficar daqui. Qualquer coisa, eu dou um jeito de te salvar, mamãe. Ei, seu Super Godzilla! Por que você fez isso com o meu companheiro? Você machucou ele? Você, na sua primeira oportunidade, quis atacar ele, não é? Eu vou acabar com você. Estou disposta a destruir a sua vida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Eu não acredito. Olha pra isso. Meu Deus, ele é muito forte. Aquele Super Godzilla, ele é muito forte. Eu preciso... Ai, socorro! Não! Eu preciso me enfiar em algum buraco aqui. Eu preciso fazer alguma coisa. Ele é muito forte. A minha mamãe acabou sendo atacada por ele. E provavelmente não deve ter conseguido. Ai, meu Deus. Cadê ele? Ai, ele é muito forte. Olha o barulho. Eu preciso voltar só pra ver se a minha mamãe ainda... Ele tá derrubando as árvores. E é o único meio de eu poder me esconder. Socorro! Eu tenho que falar abaixo pra ele poder não me escutar e não ouvir minhas pegadas. Eu vou andar bem devagarinho. Bem devagarinho. Pra ele não me escutar. Nossa! Ele matou o meu pai e a minha mãe. Será que... Ai, eu tô escutando, eu tô escutando ele. Cadê? A gente vai lá. Deixa eu ver se daqui eu consigo ver ele. Cadê? 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 Meu Deus do céu! Olha lá ele! Ai, meu Deus do céu! Se eu chegar perto... Ele destruiu e está olhando para o meu pai. Minha mãe olha pra lá. Meu Deus! Ele é muito... Ai, meu Deus! O que é que eu faço? Eu preciso fugir daqui porque eu sou muito pequenininha. Eu não vou ter capacidade de derrotar o Super Godzilla. Eu preciso encontrar um meio de poder... Me vingar de alguma forma. Eu vou pedir pra algum mestre, algum rei me ensinar a lutar e eu ficar muito forte. Eu preciso fazer alguma coisa.